Música Tem sido cada vez mais importante a gente sair da ideia do aluno Como simplesmente espectador na aula Aluno que apenas recebe a informação do professor E passar a um perfil de aluno mais ativo O aluno vai aprender fazendo A ideia é essa E quando a gente teve a ideia de desenvolver o projeto Para implementar o laboratório O foco central foi esse A gente precisa desenvolver atividades Que o aluno realmente tenha um contato com o conteúdo Aprenda fazendo Eu passo modelagens no AutoCAD De peças que são solicitadas aqui Dos professores e alunos também Como de projetos E depois para fazer impressão Nas impressoras 3D Hoje a gente está com três frentes De aplicação Tem as impressoras 3D Trabalhando uma parte disso Que é a parte mais que a gente diz que é a parte mecânica Tem também a parte de prototipagem De componentes eletrônicos Placas, circuitos elétricos A gente faz isso também E tem também a terceira parte Que é justamente a parte de robótica A gente precisa de um robô que faça determinada função Alguma coisa A gente tem um pessoal, uma equipe Que fica responsável por isso também Não é o minuto A gente precisa de uma empresa A gente precisa de um dinheiro